Em Marília, pacientes vivem com o drama da obesidade e todas as consequências que ela traz. Com isso, fica difícil fazer as tarefas do dia a dia e até mesmo se encaixar no mercado de trabalho. Veja. Wagner está na fila para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS, há pelo menos oito anos. Você passa por psicólogo, nutricionista, pelo endócrino, para poder fazer todos os exames e fazer a sua caminhada pela psicóloga para te preparar para a pré-operação e pós-operatória. Depois de se separar da esposa, Wagner mora num albergue e a vida está complicada por causa das consequências da obesidade. Falaram que não ia mais fazer a bariátrica, aí eu larguei mão, aí fiquei sabendo que voltou, aí eu voltei a fazer tudo de novo. Como é que está a sua vida hoje? Hoje estou parado, esperando essa cirurgia para poder voltar ao mercado de trabalho. Quando foi informado para você que as cirurgias não aconteceriam mais? Há um mês atrás, mais ou menos há um mês atrás, foi quando eu fui na minha última consulta. Ruth passa por uma situação parecida. Praticamente entre 7 a 10 anos. É muito tempo numa fila para uma cirurgia de alto risco, tanto para a saúde, de benefício para a nossa saúde também. É muito tempo. Eu não consigo perder peso e as comorbidades que aparecem da obesidade são muitas. Ataca a coluna, problema circulatório. Tem muitas comorbidades, né? A Ruth vem há anos e sem sucesso tentando fazer o acompanhamento para a cirurgia bariátrica de forma correta aqui no ambulatório Mário Covas. Segundo ela, muitas vezes as consultas foram agendadas e logo depois desmarcadas. E quando ela foi até o hospital para saber como estava a situação da fila, ficou sabendo que as cirurgias estavam canceladas e por tempo indeterminado. Já faz um bom tempo em que eu esperava uma carta e essa carta nunca chegava. Até o dia que eu resolvi ir lá e entrar com um amigo e a psicóloga me disse, olha, está agendado para você, você não está vindo. Mas eu não tenho nenhum agendamento. Nunca foi me ligado, nunca foi enviado cartas. A preocupação dela é maior ainda devido a um problema vascular grave. Eu tenho outros problemas além do hipotiroidismo, até mesmo pelo excesso de peso, eu não consigo fazer uma caminhada, eu não tenho indicação para isso. Eu não posso fazer, nós gordinhos não podemos fazer uma academia, não tem como. Muitas pessoas ficam falando, ah, porque não quer fazer, porque é preguiçoso. Não, nós não podemos, isso pode agravar o nosso problema, a nossa saúde, a nossa cartilagem, os nossos ossos, não pode. O Hospital das Clínicas de Marília informou que, ao contrário do que os pacientes afirmam, continua realizando as cirurgias bariátricas e que esse ano realizou três procedimentos. Ainda segundo o hospital, tanto o Wagner quanto a Ruth precisam atender algumas necessidades, entre elas a perda de peso, para poderem passar pela operação. Enquanto isso, os pacientes continuam na expectativa. Estou sentindo indignação, porque é um hospital credenciado, está vindo verba pública, saindo dinheiro do erário público do nosso bolso, para onde está indo esse dinheiro? E a diretoria da saúde, a secretaria da saúde, que não está tomando nenhuma providência para ver o que está acontecendo. O Hospital das Clínicas informou ainda que, desde 2009, 67 pacientes passaram por esse tipo de cirurgia dentro do complexo FAMEMA e que, antes da cirurgia, os pacientes passam por entrevistas com a equipe multidisciplinar, exames pré-operatórios, orientações nutricionais e também psicológicas. Informou ainda que o programa é referência para atender os 62 municípios da área de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Marília.